Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do vlog Mediários e hoje vai ser o Mediários Responde. Temos muitas perguntas que vocês mandaram pra gente e um recurso lá do Instagram, do nosso Instagram. Se vocês não acompanham a gente por lá, sigam, a gente vai colocar aqui na tela pra vocês acompanharem. A gente recebeu super muitas mil perguntas, nós vamos selecionar algumas aqui pra vocês, faz muito tempo que a gente não faz o Mediários Responde, hein? Olha, essa aqui eu achei legal, da Nicole. Na opinião de vocês, qual a parte mais difícil de cursar Medicina? Bom, uma das partes mais difíceis eu acho é o tempo necessário pra você se formar, todo o processo de você fazer Medicina. Muitas vezes a gente não passa direto do Ensino Médio, daí a faculdade tem seis anos, daí você acaba a faculdade, você acaba fazendo uma especialização. Então é uma carreira muito longa pra você sentir assim que você tá atuando de fato. Porque assim, mesmo quando a gente é residente, a gente ainda sente que tá assim, é, no processo de aprendizado, não tem total autonomia. Então eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis de fazer Medicina. O que você acha? Concordo super com o Fábio, acho que isso é um ponto muito forte. Um outro ponto difícil da Medicina também, eu acho que é você lidar com situações limites. Então, tipo, delicadas, porque são muito delicadas pras pessoas, às vezes, como você vai abordar isso, né? Então, tipo, você tá lá, um paciente muito grave, chega um familiar e pergunta, como que ele tá? Ele vai ficar bem, né? Aí você fica, sabe, naquela situação de você não quer deixar a pessoa triste, mas também não quer dar falsas esperanças. Aí você tem que lidar com esses momentos bem delicados, porque às vezes pra gente, quando você tá naquela correria, às vezes você consegue não se envolver 100% do tipo emocionalmente, ficar, nossa, e chorar junto com aquele paciente. Você tá lá cuidando, mas quando você vê que aquela pessoa tá ali com alguém do lado, aí você começa, sabe, ela fala, não, gente, calma, eu tô vendo um paciente, uma pessoa, uma família, tem mil pessoas que estão em volta dele e estão preocupados, então tem uma carga emocional muito forte. Eu acho que isso é bem difícil da Medicina, você lidar bem com isso de uma maneira que você seja um profissional, não sei, agradável e que traga conforto também, né? É, ao mesmo tempo... Você dá uma notícia meio robótica, você não é uma boa pessoa falando assim, você tem que saber conversar com as pessoas direito, eu acho. É, ao mesmo tempo você tem que ter calma pra passar confiança na situação e você entender o sofrimento que aquilo tá causando pro paciente. Você tem que ter um equilíbrio entre essas duas coisas, é bem difícil. Tem uma outra questão que você viu bastante também, ó, essa daqui, você viu? Vocês pretendem ter filhos? Sim, nós queremos, gente. Aí agora eu dei na cabeça, vou fazer cirurgia, mas não interessa, gente, vai ter. Vou ter sim. Mas vai demorar um tempo, assim, a gente pretende primeiro estabelecer um pouquinho melhor nossas carreiras, né? Depois da residência, talvez, né? Sim, a nossa residência vai durar tipo 4, 5, 6 anos, então, provavelmente em 10 anos serei uma mãe idosa. É a definição, acima de 35 anos, pela obstetrícia nós somos mãe idosa. Serei uma dessas mães, gente. Mas faz parte, hoje em dia as mulheres estão 40 anos tendo filho, lógico, tem que fazer algum preparo, você tem que pensar, tipo, se realmente vai demorar mais tempo e você tiver condições, você vai ter que procurar uma clínica, fazer o acompanhamento, não vai ser assim, como você ter 25 anos e ter filho, não é tão fácil. Mas quando você já tem um planejamento, você tem que se preparar, então, pensando em ser uma mãe idosa, quando eu quiser engravidar ou próximo disso, eu vou ter que fazer realmente um acompanhamento mais intenso, diferente de outras pessoas. Mas eu acho que hoje em dia, com a medicina tão avançada, tá bem comum, e as mães estão tendo um bom suporte, estão tendo uma clínica muito boa, então, eu confio que vai dar tudo certo. Aqui, essa eu respondi até no aplicativo lá no Instagram, mas queria ouvir da sua boca minha resposta. Qual de vocês dois é o mais preguiçoso? Ai, 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 vocês sabem, né, gente? Eu falo. Tadinho. Não, eu acho que nós dois, todo mundo tem aquele seu lado, né, tipo, quem não gosta de ficar deitado, quem não gosta de dormir, quem não gosta de ficar se fazer nada, todo mundo gosta. Mas eu acho que o Fabio, tipo, ele é mais tranquilo, ele tem que falar, ah, tô bem aqui, vamos esperar um pouco para fazer tal coisa. É nesse sentido que eu acho que ele é mais, assim, eu sou mais afobado, então, eu quero resolver as coisas muito rápido. Mas não no trabalho, no plantão, no trabalho, não é caramba. Não, não, lógico que não, Fabio, não é assim, ninguém, a gente não pode ser preguiçoso no trabalho, a gente é muito feio, mas na vida, assim, você tá, por exemplo, ah, tá aqui a gente, a gente tem que resolver, sei lá, vamos ver os convites do casamento. Quem aí fica desesperado para resolver a coisa em meio segundo? Eu. Quem fala, não, tranquilo, não precisa esperar mais quatro meses? Fabio, entendeu? Nesse sentido. Ai, ai. Mas resolutividade, gente, vai ser na hora, pá, pum. Por isso que você escolheu a cirurgia. Lugares bons em São Paulo? Olha, a gente mora em São Paulo, não aproveita tudo de São Paulo, mas vamos falar dos lugares que a gente gosta. Eu gosto muito dos parques de São Paulo, é, muito Vila Lobos e o Ibirapuera, que são os que eu, assim, já fui mais ver, tem vários outros. Eu acho que são lugares legais, de ficar, dar uma relaxada no meio dessa cidade tão grande assim. Eu gosto da Avenida Paulista e Arredores, também. É muito bom. Muitas livrarias boas por lá, assim, tanto as mais conhecidas, tipo, a Livraria Cultura, que é gigante, a Saraivas, Fenax da Vida. Como se você entrar nas ruelas, assim, você vai encontrando um monte de lojinha, banda de sebo. Então, você consegue achar muitos tesouros, assim, literários ou de CDs, de arte em geral, assim, para quem gosta disso. Isso é muito legal. Se você gosta de comida, também. Também. Os cafés, várias coisas assim. E os museus. Os museus de São Paulo são muito bons, acho que... Pinacoteca, MASP, Museu da Língua Portuguesa. É fantástico. Fantástico. Nossa, eu fui lá antes de ter um incêndio. Fiquei muito incrível. Acho que agora já tá tudo vitalizado. Mas é muito bom. Os museus de São Paulo não valem a pena você visitar. Sério. Pra quem vai turistar em São Paulo, é uma ótima cidade. É muito gostoso. É muito gostoso. E pra quem gosta de coisas, tipo, alternativas ou, tipo, coisas... Eu adoro. Adoro a liberdade, gente. Gosto muito de na liberdade, tipo... Se você gosta de papelaria, se você gosta de comida japonesa, se você gosta de cultura, essas coisas... Lojinhas. É ótimo pra ficar, tipo, andando pelas ruinhas. Então, também. Pra quem gosta desse tipo de coisa, eu recomendo. Tem várias aqui falando do casamento. Sim, sim. Vocês vão sortear um convite de casamento pros seguidores. Estou esperando o meu convite pelo Sedex. Ai, gente. Nós queríamos convidar todo mundo, mas... Já viram os treços dessas coisas de casamento, gente? Senhor, é muito caro. E aqui, outra pergunta que a gente separou pra vocês é... Quais ligas que a gente já fez? E também tem uma falando sobre matérias optativas. Bom, a gente sempre gostou muito de liga, né? Desde o primeiro, segundo ano, a gente já tava procurando um monte de liga pra se enfiar. A gente já participou da liga da tireoide. Nós dois participamos. Primeiro aninho. Primeiro aninho. A gente fica na primeira cirurgia que a gente entrou. Foi no meio da tireoide. Acho que a gente tava junto, até. É. Nossa. Eu participei da liga de otorrino. Eu também entrei depois na liga de otorrino. A Bianca participou da liga de gireatria e eu entrei depois na liga de gireatria. Eu fiz alguma outra. A gente fez telemedicina. Telemedicina. Por um monteio. Síndrome metabólica por pouco tempo. Por pouco tempo. Assim, uns dois meses, né? Acho que foram essas. Bem capazes de estar esquecendo alguma assim, mas essas foram assim, lembrando. Pode ter esse espaço. A gente tem algumas matérias optativas que a gente pode escolher. A gente tem todas as áreas. E é uma maneira de você entrar em contato também com certas especialidades. Algumas tem aulinhas. Outras são várias atividades práticas mesmo. É. Eu acho que é isso. Tem de tudo. Mas a gente consegue fazer mais ou menos até o terceiro, quarto ano. Depois disso ficar um pouco puxado o currículo. Então a gente não consegue fazer muita coisa optativa. Tipo internato. A gente não tem estágios optativos, eletivos ainda no nosso currículo tradicional. Mas eles estão querendo implementar para os próximos anos. Porque a maioria das faculdades se tem. Tipo tem um mês que você pode fazer qualquer estágio que você quiser. Então você pode ir em um outro hospital. Coisas do gênero. Fazer intercâmbio. Mas a faculdade vai não ter muito separado. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado das perguntas que nós selecionamos lá no Instagram. Se vocês ainda não nos seguem nas redes sociais, sigam-nos por lá. Também mandem suas perguntas que a gente seleciona algumas delas para responder ou por lá ou por aqui mesmo em vídeo. Também se quiserem mandar alguma cartinha, algum presente para a gente ter na nossa caixa postal. Anotem o endereço que a gente vai colocar aqui na tela. Tem alguns vídeos relacionados por aqui. O vídeo de hoje foi esse. E até a próxima pessoal. Tchau. 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 Tchau.